Deus está aqui, Deus está aí. Sinta a ação de Deus pela fé. Sinta Deus trabalhando. Seja bem-vindo ao H11, uma vitamina de fé, bem no início do dia. Os discípulos deixaram Jesus dormir, e esse é um perigo muito grande. Muitas pessoas deixam Jesus dormir. É isso que vemos no Evangelho de Lucas capítulo 8 e o verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval de todo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Olha só que interessante. Os discípulos estavam correndo grande perigo. O barco estava prestes a desintegrar-se. O barco já estava sendo inundado. E onde estava Jesus? Dormindo. Muitas vezes Jesus dorme por nossa culpa. Imagine só. Eles deixaram Jesus dormir. Nós não podemos deixar Jesus dormir no nosso barco. Precisamos estar atentos, conversando com ele, perguntando a ele sobre todas as coisas que estão à nossa volta. O interesse do Senhor Jesus é que venhamos compartilhar com ele a nossa caminhada. O interesse de Jesus é que aprendamos a confiar nele de tal modo que a gente não possa ficar um segundo só sem a presença de Jesus. Não deixe Jesus dormir. Você precisa da presença de Jesus na sua caminhada. Aí no seu trabalho, na sua empresa, aí dentro da sua casa, na sua viagem, onde você estiver. Você precisa aprender a depender de Jesus momento a momento. Ou melhor, segundo a segundo. Eu preciso de Jesus e ele não pode adormecer. Eu preciso de Jesus. Caso contrário, corro perigo e posso afundar. Não esqueça, nós não podemos atrapalhar o plano do céu para a nossa vida. E a melhor forma é manter Jesus bem acordado. Isso é comigo. Isso é com você. Oh, meu Deus, que possamos ter um dia vitorioso, extraordinário, esplêndido. Muito obrigado, Senhor, Por tudo que tens feito em nossas vidas e estás fazendo agora mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Olha, não esqueça. Vou repetir. Não atrapalhe o plano do céu para a sua vida.